Mas, já que estamos falando sobre isso, você estava dizendo que o Pablo Marçal não aguentou ser questionado pela Tabata, por uma mulher. E nos Estados Unidos está ocorrendo um fenômeno semelhante. Exatamente. Não sabemos qual é o prognóstico da eleição, mas sabemos, você tem os dados aí, o Donald Trump, o valentão Donald Trump, ele entrou completamente na defensiva depois que o Joe Biden foi trocado por problemas de saúde pela Kamala Harris. Não sabemos em que isso vai dar, mas que ele murchou completamente, que ele se colocou numa posição defensiva, defensiva, de simplesmente tentar dar resposta à Kamala Harris, é um fenômeno muito notável. Não é como está o cenário das eleições norte-americanas, Glauco, essa eleição que é tão importante para o mundo todo. Exatamente, Antônio. Olha só, a vice-presidente hoje, a atual vice-presidenta Kamala Harris, ela conseguiu reverter o jogo em três estados, que são aqueles estados dos swing states, que a gente já comentou aqui, que na prática definem a eleição dos Estados Unidos. Existem, tradicionalmente, inclusive por outros mecanismos não muito democráticos, que já comentamos aqui, estados que são praticamente definidos para os democratas ou para os republicanos e tem aqueles estados que acabam variando, que não são nem para um nem para outro decididamente. E a Kamala Harris conseguiu, aqui segundo as pesquisas do The New York Times e do Siena College, que foram divulgadas nesse final de semana, ela conseguiu virar o desempenho do Biden, que estava perdendo ou estava próximo, quer dizer, eles ficaram próximos muito tempo nesses três estados, mas depois do debate, o Biden passou a perder para o Trump e agora a Harris vira. Então, Wisconsin, Pensilvânia e Michigan, nesses três a Kamala Harris já lidera por 50 a 46, os números são ali dentro. Então, quer dizer, você já tem uma, o que a gente comentou aqui, uma retomada do ânimo dos democratas em relação à candidatura da Kamala Harris, e o Trump, a reação dele é realmente a reação que se esperava, é a misoginia, a misoginia dele, a misoginia do J.G. Vance, inclusive que é muito mal visto nesses três estados. As pesquisas também demonstraram isso, fizeram uma avaliação comparando ele com o Tim Walz, o vice escolhido por Kamala Harris, existe um descompasso muito grande entre os dois. Então, nesse aspecto, o J.Vance foi escolhido para ser aquele cara que tem ali a comunicação direta, uma facilidade, principalmente com esse eleitor da zona rural dos Estados Unidos, mas também com esse, a gente estava falando, desse desiludido que acabou adquirindo ressentimento muito grande em relação principalmente aos imigrantes. Só que na maioria do eleitorado, que não é composto só por essas pessoas, ele acaba sendo um tiro no pé de Donald Trump, pelo menos é o que as pesquisas indicam. Agora, Antônio, a gente tem que falar também, ressaltar, que existe outro fator decisivo, que já comentamos aqui em outras palavras também, principalmente em Michigan. Michigan tem, em geral, a disputa é sempre apertada. Ela é decidida ali na base do 1% de diferença, se tanto. E mais de 2% dos eleitores de Michigan são árabe-americanos. E são árabe-americanos, e eles estão, obviamente, contra o genocídio que está acontecendo em Gaza, promovido por Israel. E o que acontece, Antônio? O Biden não tinha um compromisso sério de acabar com a ofensiva militar. E a gente sabe que, por mais que existam, durante, inclusive, as Olimpíadas, houve um ataque a uma escola, de novo, em Gaza, promovido por Israel. E o Netanyahu usou as medalhas dos atletas israelenses. Alguns, inclusive, os do judô, tinham visitado soldados na fronteira com Gaza. Eu acho uma falha muito gritante do Comitê Olímpico Internacional. Permitir, primeiro, que esses atletas compitam, porque uma das necessidades ali do que o Comitê Olímpico dizia que atletas russos não poderiam participar se eles tivessem se manifestado, nem como independentes, eles poderiam participar se eles tivessem manifestado a favor da guerra na Ucrânia. E, no entanto, propagandistas de guerra, atletas israelenses, podem participar. Então, a gente tem uma distância muito grande entre uma coisa e outra. Mas aí, Antônio, o que se espera agora? É o posicionamento de Kamala Harris em relação ao genocídio. E, por enquanto, ela transitou. Ela já foi, como vice-presidenta, inclusive, teve uma posição, fez críticas muito duras em relação a Netanyahu. Isso, mais duras, inclusive, do que o próprio Joe Biden. Mas ela se encontrou com o Netanyahu, apesar de não ter ido ali no Congresso ver, o discurso do primeiro-ministro de Iscael. E a gente tem essa questão que ainda incomoda bastante. E só para ter uma ideia do quanto incomoda, Antônio, eleitoralmente, a Kamala Harris, eu vou pedir para o Lucas colocar aqui uma pesquisa que foi feita no final de julho, em Michigan, entre só os eleitores árabe-americanos. Olha lá quem lidera, Antônio. Jill Stein, candidata do Partido Verde, com 45,3%. Kamala Harris tem 27,5%, indecisos 17,9%. Não vão votar 6%. Donald Trump tem 2%. Robert Kennedy Jr. tem 1,3%. Isso... Isso é entre candidatos de ascendência árabe. Isso, entre eleitores ali, árabe-americanos, que tem hoje a preferência por Jill Stein, candidata do Partido Verde, que é alguém que não tem chances, obviamente, do ponto de vista eleitoral, mas esse é um voto de protesto. E depois, a gente lembra que a Jill Stein foi muito atacada em 2016 pelo staff da Hillary Clinton, porque os votos dela, não só em Michigan, mas em outros dois estados, acabaram fazendo diferença porque significaram ali... a votação dela foi maior do que a diferença da Hillary para o Trump, que ganhou nesses três estados. Mas aí eu te pergunto, Antônio, se é tão importante isso, porque, ao invés de atacar de Einstein, não faz justamente... a Harris e o Partido Democrata não fazem movimentos em favor desse eleitorado. E um movimento central não só a favor desse eleitorado, mas em relação à população de Gaza e a quem está horrorizado com genocídio, seria justamente fazer um gesto pela paz e um gesto de stop, no caso, para o Netanyahu. E esse gesto seria importante não só para os eleitores de ascendência árabe, mas para uma boa parte da juventude que se manifestou, fez acampamento nos campos universitários. A questão da Palestina é uma questão central, impressionante, central mesmo para a formação da consciência política da juventude dos Estados Unidos, talvez por um certo complexo de culpa do que os Estados Unidos têm feito contra a Palestina em apoio aos massacres de Israel. E a Kamala precisava muito mudar essa posição. Tem uma matéria aqui no El País de hoje ou de ontem, Glauco, que é claro que a gente torce pela derrota do Trump, mas é mais um texto que mostra a insuficiência ou mostra como o Partido Democrata é também um partido da guerra. Essa matéria mostra a hesitação da Kamala e a hesitação dela em pressionar a Israel. Ela deu declarações, ela não, o porta-voz da campanha dela, outro dia mesmo, afirmando que ela não vai defender nenhuma medida de limitação de vendas, de boicote, de embargo de armas para Israel, como estão defendendo diversos setores da esquerda nos Estados Unidos. E houve, ela se desconcertou um pouco nos últimos dias, quando, em comícios da campanha dela, começaram a surgir, esperamos que cresçam, vozes pedindo um novo tipo de atitude do Partido Democrata diante do massacre dos palestinos em Gaza. Ela meio que franziu o senho e falou, olha, o importante agora é, vocês querem ou não derrotar o Donald Trump? Foi em Michigan, inclusive, esse comício, justamente. Em Michigan, né? Mas, então, já que a gente está comentando essa eleição que é tão importante, importante para o Brasil, inclusive, é importante a gente ver também como os Estados Unidos, num certo sentido, estão num beco sem saída. É claro que, dentro de uma potência imperialista, um apetite de guerra, é muito pior ainda que ela seja dirigida por um fascista. Por isso, é evidente que nós esperamos que a Kamala Harris derrote o Donald Trump, ainda mais pelo sentido simbólico de ser uma mulher e uma negra. Então, claramente. Agora, infelizmente, é impossível, vai ser preciso muita mobilização a mais para mudar a atitude do Partido Democrata. E isso pelo que a gente já analisou aqui. os vínculos desse partido com as grandes corporações norte-americanas, inclusive com as grandes corporações do chamado complexo industrial militar, né? Como o Joe Biden, por exemplo, estimulou, continua estimulando, o massacre, o Israel em seu massacre contra a Palestina, ou a expansão da OTAN nas barbas, digamos assim, da Rússia, possivelmente desejando ampliação, a continuidade e ampliação da guerra na Ucrânia, né? Então, infelizmente, nós precisamos saudar o incômodo do Donald Trump, mas nós não podemos, pelo menos por enquanto, esperar que os Estados Unidos mudem de posição, deixem de ser agressivos, deixem de estimular as guerras com a Kamala Harris. E a gente sabe, Antônio, que por mais que exista uma pressão internacional, inclusive agora, de países da Europa que reagiram também a esse ataque, a escola pedindo um cessar-fogo imediato, só existe um país no mundo capaz de parar Israel, e esse país são os Estados Unidos da América. Se eles não se moverem, Israel vai continuar fazendo o que faz, e o que está fazendo hoje são sucessivos crimes de guerra, ou um crime de guerra continuado, perpetrado nesse genocídio em Gaza.